Bruninho Astúcia é a mãe, manda pra elas Sempre ativo no bagulho, PC de Maraguá 21 é o peste, pega Nós é o menor que mete bala, 100% envolvido Enfio de 8 na mão e descobre que eu sou bandido Ela tá viciada nos meninos da boca Quer sentar pro PC, as tu saí pra tropa toda Ela sai do bairro nobre pra sentar pros marginal E hoje eu tô no cantão e tá tudo normal Vai roça no plateca aqui no meu paraval Vai roça no plateca aqui pro bandido mau Vai roça no plateca aqui no meu paraval Vai roça no plateca aqui pro bandido mau Ela sai do bairro nobre pra sentar pros marginal E hoje eu tô no cantão e tá tudo normal Vai roça no plateca aqui no meu paraval Vai roça no plateca aqui no meu paraval Vai roça no plateca aqui no meu paraval Vai roça no plateca aqui pro bandido mau O mais novo da cena, Bruninho no beat, rá, segura o papai Peraí, peraí, sei muito óleo pra nascer aqui no áudio A Bruninho no beat Nós é o menor que mete bala, 100% envolvido Enfio de oito na mão e descobriu que eu sou bandido Ela tá viciada dos meninos da boca Quer aceitar pro PZ, a chuta e pra tropa toda Ela sai do bairro nobre pra aceitar pros marginal E hoje eu tô no cantão e tá tudo normal Vai roça no kateca aqui no meu paraval Vai roça no kateca aqui pro bandido mau Vai roça no kateca aqui no meu paraval Vai roça no kateca aqui pro bandido mau Ela sai do bairro nobre pra aceitar pros marginal E hoje eu tô no cantão e tá tudo normal Vai roça no kateca aqui no meu paraval Vai roça no kateca aqui pro bandido mau Vai roça no kateca aqui no meu paraval Vai roça no kateca aqui pro bandido mau O mais novo da cena Bruninho B Trigo no problema Peraí, peraí, sem muito óleo pra nascer aqui, porra Bota o capacete que é mais uma pedrada da minha produtora, porra